Então, gente, está com as fotos. Ter-se da noção de uma coisa iniciada em uma determinada parte do tempo e que segura até o momento atual. Tem-se coração, não é? Vamos ver agora só o que vai cumprir a tabela. Nele, ou seja, nesse texto, o elemento coesivo, que é a cola, a taxinha, o durex, o parafuso que junta essas duas orações, ele estabelece, o termo é que, não é? Mais aplicar as considerações, ele estabelece mais uma conflutida entre elas. Então, uma vai indicar o tempo em que a outra ocorre no esforço. E as alternativas, qual é aquela que está bem vaga no nosso sentido, é estabelecido pelo termo dele. O que suporta-se uma leira sobre o qual o indicado foi indicado sobre uma reclamação. Quando? Quando se deseja de conservação examinada pela última vez, o que é mais explícito, o que eu disse é que o tese juntos, a coisa mais ortográficamente temporal, que é por favor de Deus. O que é isso? Isso é isso? Só que na casa não tem isso. O vermelho vai ajudar, porque eu estou de primário, primário. A gente fala de tia.